Trovão SurvivalCraft Oficial Bora começar uma nova série no canal E galera, hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal pessoal É uma série onde eu vou trazer aqui tutoriais de construção aqui Beleza, eu vou construir aqui no SurvivalCraft E vou estar ensinando aqui pessoal como fazer, beleza? Então galera, essa série de tutoriais vai ser bem legal Porque vai estar acompanhada pessoal de uma cidade que eu estou fazendo aqui pessoal Sim galera, eu estou fazendo uma cidade aqui no SurvivalCraft Que pretendo lançar o download em várias partes E galera, aí eu vou ensinando o tutorial A cidade eu vou construir ela em off Porque vai dar muito trabalho para fazer Porque é muito detalhe Mas eu vou ensinar para vocês o tutorial de cada construção que eu fizer Beleza, tá? Então pessoal Hoje eu vou ensinar então a construir um posto de gasolina Eu vou ensinar vocês a construírem, beleza? E vai ser bem legal pessoal Então Mas antes Vamos mostrar aqui como que está a cidade Beleza? Olha só pessoal Eu criei esse mundo aqui pessoal Eu pretendo construir nesse mundo aqui mesmo, tá? É o mundo normal aqui do SurvivalCraft Mas galera Eu mudei a temperatura e a umidade, tá? Então ó Ó Está no mais 12 Está vendo? Aqui pessoal Temperatura e a umidade no mais 12 Tá? E o tamanho do bioma 4 vezes Com isso eu consegui ter essa planície aqui galera Então olha só que legal pessoal E é uma planície grande galera Então é nela que eu vou construir essa cidade Tá? E galera É Vai ter sempre que é um vídeo de eu mostrando como está a cidade Beleza? Vou fazer um vídeo também Tá? Mas nesse aqui eu vou mostrar a cidade e também ensinar como construir o posto Beleza? Primeiro vamos mostrar como está a cidade As Furniture Eu estou fazendo ela pra cá, tá pessoal? Beleza? Aí aqui não vai atrapalhar nada porque eu não vou construir nada pra cá Então eu posso fazer as Furniture aqui tranquilamente Tá? Aí aqui começa a cidade Tem as sets aqui Beleza? Tá Tentei as plaquinhas aqui de trânsito Tá vendo? Que eu estou colocando aqui também Né? Aqui é a rodovia que dá acesso à cidade, né? Aqui você sai e entra na cidade Tá? Beleza? E sim pessoal Vai ter vídeo de eu explicando como Eu faço Como que eu faço essas ruas aqui na diagonal Como que eu faço elas Vai ter vídeo de eu explicando Eu fazendo isso, tá? Mas Eu vou dar só uma dica de como eu faço isso aqui Beleza? Agora eu vou dar uma dica Eu uso Furniture Então o que eu faço, ó Por exemplo, esse aqui, galera Pra fazer esse aqui E esse aqui Eu fiz Isso aqui, pessoal Olha só Ó Aqui já é um exemplo, ó Tá vendo? De como eu fiz isso Aqui já é outro, né? Aí vindo aqui Tem O mercadinho Né? Envitei esse nome aqui Do mercado Com uns detalhezinhos aqui E aqui, pessoal Olha só como que ficou, galera Aí que é a cesta Aqui do mercado, né? Aqui são as cestas E olha só o posto de luz, pessoal Com o que eu fiz ele, tá? Furniture E aqui no meio tem O wicker lamp Né? Aquele bloco Que é uma lâmpada Esse aqui Beleza E aqui tem essas casinhas Aqui, pessoal Tá vendo? Beleza E galera O que mais deu trabalho Pra fazer aqui, pessoal Foi Essa Rodovia com a ponte Na diagonal Sim Isso aqui deu muito trabalho Pra fazer, galera Olha só É Beleza Mas eu vou continuar construindo A cidade aqui Em off E eu pretendo trazer Mais tutoriais De construção De cada Coisa que eu fizer aqui Beleza? Porque a cidade Vai dar muito trabalho Por isso que eu falei É muito detalhe Né? Eu quero fazer uma cidade Com uma pegada Assim, realista Né? Entendeu? E vamos lá Vamos construir, então O posto de gasolina Eu vou ensinar aqui pra vocês Bora lá, então Pessoal Bora! É Eu vou pegar aqui É O bloco de pedra Isso É Aí eu vou pegar aqui Uma furnitura Diagonal Vamos ver se eu tenho Ela aqui Vamos ver Ah, tá Eu tenho uma Só que com pedra branca Então eu vou ter que Fazer isso aqui Pega O removedor de tinta E o martelo Aí a gente Vem aqui Beleza? No lugar onde eu Construí a SurneTures Aqui Tá? Então a minha Ideia É pegar aqui Marble Não, marble não Basalto Isso Vai conectar com a rua Beleza? Tirar essas plantas Daqui E fazer isso aqui Basalto Perdão Isso Aí eu conteto aqui Isso Aí eu Vem aqui Bato o martelo Beleza? Construo aqui Opa Perdão Esqueci Eu tenho que Pintar Essa pedra aqui Quer dizer Tirar a tinta Porque esse aqui É o removedor de tinta Então eu vou tirar aqui A cor dessa pedra Beleza? Beleza? Agora sim A gente pode Construir aqui Essa Furniture Beleza? A furniture já Tá pronta É só a gente Utilizar ela aqui Agora Beleza? O posto Vai ser É Bem aqui mesmo Beleza? Beleza? É isso que eu vou deixar aqui Então eu vou começar Construir a partir daqui Beleza? Então eu vou remover Essa parte aqui Tá? Então na verdade Eu vou É Marble Eu vou manter a calçada aqui Tá? 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 Isso E vou começar a quebrar A partir daqui Fica melhor Isso aí Completa aqui Beleza Agora eu posso remover Essa parte aqui Tá? Eu vou quebrar aqui Vamos ver 3 de largura Isso Aí eu venho aqui Com essa furniture Que eu construí Né? E coloco assim Aí eu pego a pedra Tá? Isso É assim que eu faço A furniture na diagonal Pessoal Então esse aqui Já é um exemplo De como eu faço elas Tá? Olha como que fica Perfeito Pessoal Tá? Aí eu vou vir aqui Beleza Com essa pedra Vou puxar ela Até Fica assim Como que é diagonal Então Eu quero fazer De um jeito aqui Que Que fique bem legal Né? Eu vou fazer mais pra cá Beleza Fazer até aqui Por enquanto Tá? Primeiro Vamos delimitar Aqui O tamanho Aqui Do posto Beleza É Agora eu vou vir Entampando Isso aqui Tudo Beleza Beleza Agora sim A gente pode Mexer aqui Na parte Onde vai As bombas Né? Então a gente pega Slab de marble Mas antes Vamos só Dar uma limpada Aqui Isso Isso Tá Aí A gente vai A gente vai Pensar aqui Do marcado Novamente Beleza? Não Eu não vou pegar A partida Não Pessoal Beleza? Eu vou fazer Uma Frontier Né? Eu ia fazer Uma coisa Que separa Assim Igual Isso aqui Pessoal Que divide O meio Mas Acho que Não vai precisar Não Pessoal Tá Eu vou pegar Essa parte Aqui E fazer Assim Vai ter Um aqui Vai ser O pilar Tá E vai ter Dois aqui Que vai ser As bombas Tá Então ó Aqui tem Um aqui E dois aqui Tá Aí dá um espaço Aqui de três Slabs de marble E coloca Mais dois Tá E aqui Mais o pilar É Aí aqui Substitui aqui Opa Até a rua Isso Beleza? Vamos só Colocar aqui Tá Vou colocar aqui Assim por enquanto Aí vem aqui Com a pedra Coloca aqui Beleza? Aí agora A gente vai fazer A mesma coisa Pra cá Tá Só que a gente Vai dar um espaço Aqui De Vamos ver É Pode ser um espaço De cinco Tá Pode ser Cinco blocos De espaço Aqui Tá E vai fazer A mesma coisa Beleza? Beleza? Aí aqui Pessoal Vai ser Vai ser Vamos ver Eu fiz três aqui Certo? Então aqui Tem que ter quatro Isso Deve ter quatro Vamos ver É Coloca esse tanto mesmo Tá? Beleza? Bora então Continuar fazendo aqui Beleza? Agora a gente vai partir Então É Pros pilares Beleza? O pilar Eu vou fazer Stonebricks Argila branca Beleza? Aí eu coloco Um, dois Aqui Beleza? Coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete Vamos ver como que vai ficar Se eu fizer com seis Vai ficar assim É, eu vou fazer com seis mesmo Tá? Bom, vamos ver Vamos pegar aqui Argila amarela e vermelha E também A argila Cinza Vamos ver Isso Tá Coloca aqui Sim Isso Certinho pessoal Beleza? Um, dois, três, quatro, cinco Seis É, vai ficar legal assim Beleza pessoal Tá ficando assim Aí agora Eu vou fazer aqui então É O teto Vamos pegar aqui o vermelho Beleza? Aí puxar três pra cá Tá vendo? Tem que ficar dois pra fora Será que vai ficar muito alto galera? Não, acho que não pessoal Vai ficar legal assim Ó É dois pra cá e dois pra cá Tem que ser dois pra fora Beleza? Coloca um aqui Dois Dois pra fora Beleza? Assim Tá? Tá? Dois pra fora Dois pra fora Tá? Isso Aí agora é só a gente É Juntar aqui então Tudo Tá? Beleza? O legal pessoal É que a cidade Eu tô construindo uma forma Em que Eu não preciso quebrar É Os blocos do chão Né? Então Vai ser muito mais legal Pra trabalhar assim Na cidade Tá? Então até agora pessoal Eu não quebrei nenhum bloco do chão Aqui Que vocês estão vendo aqui Eu não Assim Eu não Eu não quebrei Pra poder fazer a rua Tá? Eu não quebrei pra poder fazer o chão O único que eu quebrei mesmo Foi aqui Na onde eu fiz a ponte Né? Esse aqui eu tive que quebrar Porque Pra fazer a ponte ali certinho Né? Pra ter uma profundidade boa ali Tá? Mas é só isso também Beleza? E o legal é que as casas Galera Eu construí tudo No nível do chão Mas aqui Eu não quebrei Eu coloquei carpete aqui Beleza? Então Eu tô fazendo de tudo Pra não quebrar nenhum bloco do chão Tá? Pode ser que Eu altero alguma coisa Se tiver algum relevo Né? Na hora que eu tiver Expandindo a cidade mais pra lá Tá? Opa Acabei esquecendo aqui pessoal Aqui Aqui é argila amarela Acabei esquecendo aqui Tá? Primeiro bora fechar então Essa parte aqui Beleza? Agora Vamos pegar aqui o amarelo E fazer A mesma coisa Beleza pessoal Olha só como ficou o teto Vamos ver como ficou A construção aqui Beleza? Tá ficando bem legal Olha só E agora pessoal É hora de a gente fazer Então É A parte do Do combustível Né? Então Vamos lá Eu vou pegar aqui Então Argila vermelha E vou pegar aqui Argila preta Não Eu vou pegar cinza Isso Que no caso É argila natural Aqui né? Tá? Aí vem aqui É que martelo Isso Vamos ver Aí eu posso fazer assim Vamos ver como quer ficar Eu vou tentar fazer aqui Aqui pessoal Mais ou menos Beleza? Tá? Não vai ficar 100% igual Né? Mas Eu vou tentar simular aqui É Aquele negócio lá do Do combustível Eu não sei como que chama Né? Mas vamos ver Como que eu vou fazer isso Vamos ver Posso fazer assim Só mais ou menos mesmo Tá? Não vai ficar 100% igual Só vou tentar Reproduzir isso aqui Beleza? Isso É Não Como eu disse pra vocês Não ficou 100% igual Mas Só isso aqui Já 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 fica Legal né? Já dá uma ideia aí De que Isso aqui é um posto Beleza? É Aí agora pessoal Nessa parte aqui Eu não sei o que eu tento fazer nela Tá? Eu posso fazer agora Um estacionamento Perdão pelo barulho pessoal Perdão pelo barulho Eu posso fazer um estacionamento aqui Então vamos pegar novamente aqui Um martelo De furniture Argila amarela Argila amarela Tá? Isso Aí eu coloco Um V Dois 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 Tá? Aí agora eu venho aqui Será que eu já tenho uma furniture construída aqui? Tá? Eu vou ter que fazer outra No caso Então bora fazer outra Aqui Coloque em Um Dois Três Quatro Cinco Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Beleza? Aí faz aqui É Um cubo, né, e vai fechando aqui. Beleza? Aí, aqui no meio, a gente vai colocar, isso quebra aqui primeiro. Aí aqui no meio a gente coloca aqui argila amarela e constrói. É, agora é só vir aqui e fazer o estacionamento. Isso. Beleza? Aí aqui, aqui vai ser a área onde eu vou delimitar o lote. Mas isso que eu faço em off, eu vou ficar mesmo aí no posto, beleza? Mas, pessoal, essa é a primeira parte, então, que eu ensinei a fazer. E, galera, se eu vejo, assim, se eu ver que essa construção aqui que eu ensinei, se eu vejo que vocês gostaram, né, eu posso trazer a segunda parte, beleza? Tá? Então, a primeira parte do posto, aí eu posso ensinar a segunda parte, que é fazer a loja de conveniência, o lava jato e a área de encher o pneu, né? Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, série nova no canal, tutoriais de construção. E se vocês gostaram, deixa o like aí, beleza? Pra eu ver que, se vocês gostaram mesmo, eu posso trazer a segunda parte aqui e continuar essa série de tutoriais de construção, beleza? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho. Siga os canais parceiros aí na descrição. E aí na descrição tem o link do Discord e do Instagram oficial do canal, beleza? Então, passa lá. E é isso. E tem mais novidades chegando no canal, beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma das novidades, né? Que é trazer tutoriais de construção, tá? Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E fui!